Mas solta a batida, DJ! Uma revolução industrial, industrial, não calor e calor. Batérias firmas, e na máquina, investe. Mas investe, 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 investe. Já só não forar, o povo migrar, mas se dão mal, se dão mal, se dão mal, se dão mal, quase 18 horas por dia, o sindicato tem a dia. Muito bem, galera. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez.